É eles que estão lá enfrentando o diabo cara a cara É eles que levam o nome dos gideões, levam o nome de Cristo e levam o nome dos pregadores Diga comigo agora, missionários dos gideões Nós declaramos toda sorte de bênçãos Espirituais, materiais, sociais, familiares, ministeriais Sobre as vossas vidas Declaramos agora o vosso ministério Renovado, restaurado, reavivado Pela força do Espírito de Deus Icarama Shantaraia Receba de Deus você também Receba Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Icarama Shantaraia Obrigado queridos, obrigado, fique em pé Fique em pé Eu quero pregar, mas o Espírito de Deus está me levando para outro lado Aleluia, dêem licença queridos, afaste-se um pouquinho Afaste-se um pouquinho O Espírito de Deus me manda chamar aqui agora Toda a liderança dos gideões missionários que assessoram o pastor Cezino Vem aqui agora Pastores, secretários, assessores, todos por favor Rápido, amados É rápido É rápido É rápido É rápido Rápido Gideões Gideões e igreja Os líderes dos gideões e os líderes da igreja Venham aqui Diretoria Está faltando gente Está faltando gente Está faltando gente O Espírito de Deus diz ao meu coração Estão trabalhando Mas vocês representam todos eles O Espírito de Deus diz ao meu coração Que há um terrível espírito de confusão Atacando vossas vidas É verdade ou não é o que o Senhor está me dizendo aqui agora? Esta obra é tão gigantesca Que o ataque do diabo sobre vocês E nos últimos meses agora Foi um ataque especial do diabo Foi ou não foi? Um ataque especial do diabo Na vida da liderança dos gideões e na vida da igreja Foi um ataque especial do diabo Todavia O Espírito do Senhor tem batalhado por todos os senhores E a destruição Foi desviada em nome de Jesus Quantos dizem glória a Deus Porque foi desviado Foi desviado O que esta obra é só embalagem O que esse pai se deixa o alimento E o amor do Paulo E o amor do pai Houve um ataque demoníaco contra as vossas vidas, confusão, divisão, inimizade, inimizade. Espírito de concorrência, é muito difícil falar o que eu estou falando aqui, porque estes homens é a liderança deste trabalho que é o maior trabalho do mundo, e como pregador eu corro o risco de se algum deles não me entender, não ser convidado mais, mas eu estou aqui como profeta de Deus, como amigo, como servo de Deus, e eu amo esta obra e amo as vossas vidas, o Espírito de Deus vai fazer um rebuliço nas vossas vidas, este ano dos Gideões, será o melhor ano da sua história, começa hoje, escreva hoje, crê ou não crê, crê ou não crê, vai ser o melhor ano da sua história, porque o Espírito de Deus vai desfazer toda a obra contrária, toda a obra de amor, levante a sua mão em direção a estes homens, dê glória irmão, dê glória, você crê que é o Espírito de Deus que está aqui, xarabacantaraia, aleluia, 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 vamos orar por eles agora, vamos orar por eles agora, coloque o braço aí, um por cima do outro, clame, clame comigo, clame, 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 levante um clamor agora, levante um clamor, levante um clamor, levante um clamor, levante um clamor agora, levante um clamor, levante um clamor, dem native, levante um clamor, levante um clamor, levante um clamor kelima, mandil E glória, e glória, e glória, e glória, enche, 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 enche. Desfaz toda a obra diabólica, toda a obra contrária, todo o poder das trevas. Nós declaramos a vida dos judeões missionários abençoada. Destruímos toda a força do diabo, destruímos toda a força do diabo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levante a sua mão direita para o céu, enquanto a liderança dos judeões volta para o seu lugar. Diga comigo bem forte, Satanás, nós te ordenamos. Deus, em nome de Jesus, que tu retrocedas agora e nunca mais imagine destruir a obra dos judeões missionários. Porque nós somos vitoriosos, porque nós somos vitoriosos na autoridade do nome de Jesus. Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Diga glória a Deus agora. Diga glória a Deus agora. Diga glória a Deus agora. E pise pela fé na cabeça de Satanás. Comece a pisar na cabeça dele aí agora. Comece a pisar na cabeça dele aí agora. Receba, receba a vitória. Receba, receba a vitória. Glória a Deus agora. Xarabacantalaia. Urimantemalamaxunemasekamantala. Ipanamaxantaraia. O glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Antes de tomar assento, diga para o seu irmão que está perto de você. Jesus está na nossa frente. Nada nos poderá deter. Nada nos poderá deter, pastor Abílio. Nada nos poderá deter, pastor Caleb. Oh aleluia, oh aleluia. A vitória está garantida. A vitória está garantida. Glória, glória, glória. Tome seu assento, por favor. A mensagem não terminou, não. A mensagem não terminou. Ipanamaxantala. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que corre pelas páginas aurifugentes da Bíblia Sagrada. Há um rio que corre do lado ferido de Jesus no Calvário. Há um rio que corre da vida de todo cristão cheio do Espírito Santo. Este rio da água da vida, simbolizado esta noite, por aquele rio que saiu do altar do templo milenal. É este rio de prodígios. É este rio de milagres. Onde este rio chega. Onde este rio cruza. Ele provoca movimentos de coisas sobrenaturais. Movimentos transformadores. E o primeiro movimento que este rio de Deus provoca. Por onde ele passa. É um movimento de revelação. Olha o que diz a Bíblia. Nos versículos 5. Nos versículos 6. A pergunta do homem. Perguntando ao profeta. Viu o profeta. Viste filho do homem. O homem vestido de linho. Estava preocupado com que o profeta pudesse ver. Pudesse ter revelação. Pudesse ter orientação do Espírito Santo. Eu quero dar glória a Deus. Porque um dos lugares que o Espírito de revelação. Espírito de sabedoria. Espírito de profecia. Trabalha de maneira mais extraordinária. É aqui no congresso dos Gideões Missionário. E eu quero convocar esta noite. E quero rogar ao Espírito Santo. Que mande uma unção profética. Sobre cada servo de Deus. Sobre cada serva de Deus. Que está aqui esta noite. Porque todo genuíno. Avivamento Missionário. Começa com o movimento de revelação. Revelação do Espírito Santo. Revelação do sobrenatural. Revelação dos passos que você deve dar. Nós vivemos e dependemos da revelação divina. Nós precisamos continuamente. Renovar o nosso conhecimento. Dos segredos. E dos mistérios de Deus. É o Espírito do Senhor. Que é o Espírito de revelação. Ele nos revela o caminho para andar. Ele nos revela as coisas que virão. Ele descortina os pensamentos. Ele descortina os segredos. É o Espírito de revelação. Que faz movimentos de revelação. Nas nossas vidas. Todo genuíno. No avivamento missionário. No avivamento missionário. Começa com o movimento de revelação. Do Espírito Santo. Escute por favor. Se não for o pastor cisino. Receber uma revelação de Deus. Os ideões missionários. Não estariam em pé. Se não for a você receber uma revelação de Deus. Sobre esta obra. Você não estaria aqui esta noite. Neste congresso de missões. Eu quero dar glória a Deus. Porque o Espírito de revelação está solto aqui esta noite. Está livre. Está livre. Para revelar através da palavra. Para revelar através da palavra do conhecimento. Para revelar através da palavra da sabedoria. Todo genuíno. No avivamento missionário. Começa com o movimento de revelação. Pastor eu tenho uma chamada de Deus. Eu preciso. Eu preciso cumprir a minha chamada. Você só pode cumprir. Você só pode começar. Depois que o Espírito de Deus. Te der uma revelação específica. Te der uma orientação direta. Não se mova. Escute. Missionário que estava para tomar uma decisão. Não tome. Espere pela revelação do Espírito Santo. Escute. Você que estava para desviar a rota do seu ministério. Não faça. Se o Espírito de Deus te disser sim. Você faça. Mas enquanto o Espírito de Deus permanecer calado. Fique no lugar onde você está. Não se mova. Não se mova para a direita. Não se mova para a esquerda. Não se mova para lado nenhum. Enquanto o Espírito de Deus não falar contigo. A minha vida e a tua vida dependem da revelação de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de revelação. Espírito. Espírito. Eu sinto o peso da glória e da responsabilidade. E da presença do Senhor aqui esta noite. Espírito. Quantos estão aqui neste congresso. Que vieram buscando uma revelação especial de Deus para o seu ministério. Só um pouquinho. E ainda não receberam. E ainda não receberam. Fique com a mãozinha assim. E aqui atrás. Não tem ninguém não? Tem. Que coisa. Eu quero ficar no esboço. Pastor Abílio Santana. Mas não adianta. O esboço é o esboço do Espírito Santo. Não adianta. Não adianta. Você que precisa de uma revelação de Deus. Fique com a sua mãozinha levantada. Os demais fechem os olhos. Espírito do Senhor. Tu que é Espírito de profecia. É Espírito de sabedoria. E conhece o profundo e o escondido. Descortina a vida deste homem. Desta mulher agora. Derrama a tua unção profética agora. Derrama. 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 Profetas de Deus estão preparados. Profetas de Deus estão preparados. Profetas de Deus. Aqui no público está. Você ainda crê em profecia, pastor? Você ainda crê em profecia, missionário ou missionária? Se prepare agora. Porque o Espírito de Deus renova a unção profética agora. Aleluia. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Profetas de Deus. Profetas de Deus. Nossos irmãos não podem sair daqui sem uma revelação de Deus. Dêem uma orientação divina. Entra em ação o teu ministério agora. Receba a unção profética agora. Em nome de Jesus. Espírito de Deus. Espírito de revelação. Espírito de sabedoria. Age com liberdade agora. Age com liberdade agora. Age com liberdade agora. Nos profetas que estão aqui no púlpito. Age com liberdade agora. Dando a mensagem da orientação. A mensagem da sabedoria. A palavra do conhecimento. O glória. O glória. O glória. O glória. Aleluia. 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 Sentado onde você está. Outra vez. Coloque o braço por cima de seu irmão aí. Coloque. Pegue na mão dele. Fique de olhinhos fechados. Fique de olhinhos fechados. Vá dando glória. 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 Há uma corrente agora elétrica. Uma corrente de magnetismo espiritual. Há uma corrente de magnetismo espiritual. Que passa aqui agora. Passa aqui agora. Aleluia. 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 Espírito de revelação. Cheira, Mantulia. E comandê-mantalaia. De manda-maçuk, mandalaia, chu e cantelaia. Ute, Mantalaia. E comandu calamarassu Quebara machante lá e nebassu Nemacante camalá Chegamalabassu E palamandu que pantalá e suje pa Icamantu e calaxe Limanturima cantalá Chegabalabacantalá Chegabalabacantu E calamaxe Receba um são profética Receba um são profética Receba É o rio que sai do trono de Deus É o rio que sai do trono de Deus Entra na tua vida esta noite A unção profética está sobre nós aqui agora Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia A unção profética está sobre nós aqui agora O Espírito de Deus está fazendo obras profundas Icalainemashare O glória O glória 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 Xalabarabacantu Belamaramaxe Xaramanturamantaraia Assim diz o Senhor Filhos Como necessitáveis ouvir minha voz Como pediste ao coração Falando diretamente Interiormente Tenho ouvido as vossas orações Sim Como oliveira Te plantei Vos plantei Como palmeira Vos reguei E como videira Faluei Frutificar Não temais Não tenhais Nenhuma dúvida Do meu propósito Sim 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 Os adversários Eu tomo conta deles Sim Sim As provações São minha permissão As tribulações E a minha escola Sim Sim Falo de público Para cumprir Minha palavra Porque sou Deus Que respondo As coisas Que me pedem Em segredo Sim 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 Frutificarei Confirmarei Assim diz o Senhor Dos exércitos Glorificado É o nome de Jesus Levante as suas mãos Para os céus Adore ao Senhor Adore ao Senhor Diga glória Diga aleluia Com todas as forças Diga glória Diga aleluia Urraba Charama Irraba Charamantala Irraba Só glorifique a Deus Glorifique 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 Porque milagres Estão acontecendo agora Milagres Milagres Agora Assim diz o Senhor Milagres Milagres É agora É agora É agora É agora Carai De canto Queias É macantua Fique adorando Fique adorando Fique adorando Fique dizendo glória Deixe o Espírito de Deus Trabalhar solto Deixe o Espírito de Deus Trabalhar solto Todos os teus inimigos Eu tenho envergonhado Diz o Senhor Eu continuo fazendo O que te prometi Diz o Senhor Levante as suas mãos Aos céus Adore 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 É glória É glória É glória Aleluia Aleluia A unção profética Está livre Solta aqui esta noite É isso que faz Os ideões Diferente Pastor O Espírito Santo Ainda pode falar Aqui E Ele está falando Aproveite Para receber Agora Aproveite Para receber Profetas De Deus Usem o seu Ministério O que tu estás pedindo Eu tenho recebido Eu sei o teu coração E sei muito bem Tudo que tu tens me falado Agora eu O Senhor Farei mais E te levarei Para muito mais Pois é esta Resposta Que vieste buscar Da minha parte Esta noite Assim diz O Senhor Dos exércitos Assim diz Tem uma Quebrei agora o aguilhão preparado contra ti E contra os teus Quebrei, diz o Senhor Deus te trouxe aqui para marcar a tua vida Há um tremendo projeto de Deus Confiado sobre a tua frágil estrutura Porém, eu sou o Senhor que me aperfeiçoou na fraqueza E farei, e farei, e farei Porque sou eu que faço, diz o Senhor dos exércitos É glória, é glória, é glória Diga glória a Deus, irmão Diga aleluia Era a mantoria Escute O primeiro movimento é o movimento de revelação Diga comigo, movimento de revelação Diga mais forte, movimento de revelação Uma revelação especial de Deus muda a história da tua vida Uma revelação especial de Deus muda a história da tua igreja Uma revelação especial de Deus muda a história do teu ministério Uma revelação especial de Deus muda a história da tua família Você não pode fugir deste rio de revelação Não se feche, não fique como o mar morto Que só recebe e não transmite Deixe este rio de revelação movimentar a tua vida Sabe por que os judeões missionários andam de vitória em vitória? Porque o pastor Cizino dirige ele por revelação do Espírito Santo O pastor Cizino escala pregador por revelação do Espírito Santo Eu só estou aqui, pastor Abírio só está aqui Pastor Caleb só está aqui Porque Deus abriu uma janela de revelação no coração deste homem de Deus E sabe o que aconteceu? Me deram um recado que eu iria pregar ontem à noite E eu passei a noite orando e a mensagem não veio E passei o dia orando e a mensagem não veio E sentei aqui no púlpito, cruzava a perna de um lado para o outro e a mensagem não veio Porque nós temos que pregar, é pão quente E eu digo Deus, qual é a mensagem? E a mensagem não veio Daqui um pouco alguém me disse assim O pregador é o pastor Abírio de Deus Eu digo, é de Deus Aqui se trabalha por revelação Não é por competição, não É por revelação de Deus Agora hoje se prepara porque a mensagem está na minha boca hoje Hoje está na minha boca Deus colocou hoje Deus colocou hoje A sua vida vai virar do avesso aqui esta noite Porque hoje a palavra está na minha boca Glória Fuja da revelação de Deus e você está perdido Glória Glória Pastor eu sinto um peso de glória Sinto um peso de glória Vamos adorar ao Senhor Vamos Levante as mãozinhas aos céus Deus adora Tem milagres acontecendo lá na rua aqui agora Tem milagres acontecendo agora Milagres Há uma pessoa que está desenganada Com um tumor cancerígeno O Espírito de Deus me revela agora Mas este tumor está sendo extirpado agora Diga glória a Deus Diga glória a Deus E receba, receba, receba E agora receba Receba, receba, receba E aproveite a carona Para você ser curado também Receba 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 Agora Quantos podem dizer glória a Deus Pelo movimento de revelação Escute Sente Sente outra vez Pastor Luiz Antônio vai apagar o fogo Não vou não Não sou bombeiro Só é foguista Mas você precisa ouvir a palavra Eu queria Eu queria Você precisa ouvir a palavra Você precisa ouvir a palavra E você precisa ouvir a palavra Eu queria